Assunto Neto Uzi, deputado bancada CNRT, Domingos Lemos e a discussão orçamento geral do Estado e a fase especialidade. Domingos Lemos, Ateten, Café e Armeira Começa-Menos, Ba Bebeik, Tama Ministério da Agricultura no Pescas, Lá Há Lá Controlo, Bá Café e Hira, Nabea Agricultor Siracuda. Também, Nenê Rússua, Ministério da Agricultura no Pescas, Precisa, Há Lá Coordenação, Ró C.C.I.T., NCBA, Rodebele, Raçaia, Produção, Café e Armeira, Selaetina Lima Maitan, Produção, Café e Semono. Tamba, o programa de democracia, o programa mesmo corresponde com relação à situação de café silênico. Por exemplo, para a reabilitação desse café. Então, a comparação do Ministério da Agricultura do Programa, o CCT de arquivo, mais de arquivo, do que a comparação do Ministério da Agricultura do Anel. Estamos sendo um café ali nesse mês, então. Estamos aprovando o Ministério da Agricultura do Anel, para que este café este dia, mais um dia, a agricultura do Anel continua a manutenção, vai ser também assim. A diferença é boa para o sistema de ideia. O sistema de ideia é que não é todo o sistema de atenção, mas é a produção de tempo de tempo para a comunidade. O Ministério da Agricultura do Anel. Ministro da Agricultura do Anel Pesques, Pedro dos Reis Ateten, Orçamento Bahia-Tina-Agrí-Hungru, Rua Núria-Senguida. O Ministério se avança o orçamento no Beforte, Atonebele resolve. Preocupação, o deputado Sira. O CCT não rouba o Ministério da Agricultura. Sim, ele tem um problema bom durante a minha presença na Soru. Eu fui na rua, eu não tenho a chance, não é? E eu não resisto, não é? E o meu seguidor fala, o meu resultado é mais, eu já aprendi como foi. O Ministério da Agricultura do Anel Pesques propõe um orçamento batido na Grí-Hungru, a Rua Nulo. O montante, Tocon Rito Atosrua Reisem, passa o voto a favor. Radnur Reisem-Hab contra Sanulo na abstenção. Sanulo Reisem-Ida. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Dímen.